Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia Badegas, já estamos por cá, o suco está mimosa. O Budim foi ali comprar um pão ali para levar os pães para os vaqueiros, que hoje é sabadão. É o dia de levar os pães para os vaqueiros. Aí estamos aqui na Barra do Chó, está meio frio, estamos de touca, invernão. Vai acompanhando aí Badega, quem não é inscrito, se inscreva, dê like, ajuda nós a ranquear no YouTube. Positiva, no Flor de Maria estou fazendo lá um pergolado na frente da cobertura. Vai sair em outro vídeo, próximo vídeo aí. Vai sair aí eu fazendo esse pergolado ali. Já iniciei, né? Agora falta concluir, medir, marcar tudo certinho. E já arrumando de pouco a pouco. É isso aí, Deus abençoe vocês. Estamos por cá. Fala de onde vocês são. Qual cidade, comente aí se está gostando do vídeo. Hoje, é nóis. O cara lambida, está vindo ali para o pão. Aí quem come é ele. Daqui a pouco ele comeu. Já comeu a sacola toda. Daqui a pouco não tem mais nenhum copo no vaqueiro. E como está ali, ó. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vamos serrar um cafezinho aqui, Badega, na borracha ali de Cuspuz. Onde a gente mete aqui nos pneus. Bom dia, Bruno. Dá um alô aí para os Badega. Tem café aí, Bruno? Andando, bom dia. Ô, bom dia. Beu um cafezinho aqui, Badega. Chama. Já bebemos um cafezinho ali, Badega, na borracharia de Cuspuz. Um abraço aí para a galera da borracharia aí. Para Dandam, Bruno, Cochita e o velho Cuspuz. A galera onde a gente faz aí o serviço de pneu. Badega, aqui na Barra do Choça hoje, sentido para a Barra Nova. Sempre está assim, ó, meio nublado. Né? Mas não está garoando. Está frio. Vamos mais em busca de um leite, de uma fazenda e coletar mais um leite. Trabalhador é aqui, Badega, ó. E não reclama, ó. Burrinho. O bicho já está murchando a orelha, ó. Está nervoso. Isso aqui, para morder um, é treiteiro. Trabalhador é mais treiteiro. Isso aqui, ó. Burrinho. Está murchando o beijo, ó. A seletela da cor e se morde. É treiteiro. É treiteiro. É treiteiro. É treiteiro. ...errada. Olha lá, Délia. Que benção de Deus, que maravilha. Oba! Coisa boa é vida na roça, só sossego. Cheiro de roça é bom demais. Esteco de gado. Cheiro de... De plantas, de árvores. O clima é outra coisa, né? Ai, que benção de Deus. Olha que bezerrada arrumada, Badega. Vai, Bezerro. Abzerro, Abzerro. Abzerro. Abzerro, Abzerro. Coisa perfeita de Deus. Aqui é uma das fazendas que eu coleto leite, Badega. O caminhão está ali, ó, puxando leite. E eu estou por cá, no meio da bezerrada. Coisa linda. Ó, Abzerro. Abzerro. Abzerro, Abzerro. Vai, Abzerro. Toma, toma. Toma, toma. Iu, iu. Toma, toma. Tamo, Zê, Tamo, Zê, Tamo, Zê. Tamo, Zê. Tudo querendo me mamar, Badega, ó. Tudo querendo me mamar. Mas já está ali, ó. O machão já está aí. Servir neles. Ó, é. Coisa boa é coisa de roça. Quem soubesse o que é a moradia na roça, não morava na cidade. Bom demais. Aqui um pão seco, esquentado na... No fogão de lenha. Uma farofinha de ovo. É bom demais, Badega. O que o povo não valoriza na cidade, na roça é valorizado. É isso aí? É. Badega, estou aqui mais, Elvis. Inscrito no canal. Ele quer mandar um alô aí para o filho dele. Para meu filho, Jonas, que está em São Paulo. Que é inscrito também no canal. Ó, aí, Jonas. Então, bolinha, um abraço aí nosso aí, ó. Beleza? Estou aqui mais, seu pai. Seu pai é guerreiro aqui. Dia a dia aqui, ó. Na luta, na labuta. Na luta. Positiva? Badega, vou contar um caos para vocês, viu? Acompanhe aí o caos do Badega. Depois da vinheta aí, vou contar o caos. Badega, vai acompanhando a estrada aí, a paisagem bonita, ó. Enquanto vai escutando meu caos. O caos de hoje é um caos assim, meio de assombração. Aos três anos atrás, na sexta-feira santa, sexta-feira da paixão, eu vim fazer a coleta de leite. Antigamente, né, muitos anos atrás, o povo tinha mais reverência, mais respeito na semana santa. O pessoal não tirava leite, né? Não fazia praticamente nada. Mais uma modernidade chegando aí, né? Olha que vaca bonita. A modernidade chegando, né? Tem a população crescendo, a demanda grande. E esse trabalho meu aqui, a coleta do leite, é um trabalho de... Que as vacas têm que... Esse trabalho meu aqui, esse trabalho do leite, é um leite que... Tem fazenda aí que tira mais de 1.500 litros de leite por dia, né? É um leite que tem que ser coletado diariamente. Aí tem a folga no domingo aí, porque já é programado, né? Pra isso aí. Sim, voltando ao caso. Numa sexta-feira da paixão, era quatro e meia da manhã. Eu tava com um caminhão na estrada. Aí liguei pra minha mãe, né? Minha mãe acorda cedo também. Nessa época, meu pai era vivo. Liguei pra minha mãe, dei bênção a ela. Pensa, mãeinha, que foi a sexta-feira santa. Falei com ela. Ô, mãeinha, se eu pudesse hoje, eu não pegaria leite. Porque hoje é sexta-feira santa. Aí desliguei, conversei com ela, desliguei o telefone. E assim que eu desliguei o telefone, mais vadega, eu vi um ruto, assim, de uma pessoa. Entrou aqui, de frente ao caminhão, né? Entrou, tipo, atravessando o caminhão. Rapaz, eu arrepiei todo. Na hora que eu olho no retrovisor, tava, tipo, em pé lá, olhando pra mim. Rapaz, eu não esqueci disso nunca. Né? Foi receio também, tem uns três anos. É muita coisa, vadega, entre o céu e a terra aí, que a gente não sabe, né? Pois é. Aí eu desejo um Pai Nosso, uma Ave Maria. Pedir a Deus licença, né? Pra trabalhar, pra coletar o leite, porque aquele dia ali era a Semana Santa. E nós somos católicos. A gente tem muito respeito pelos dias santos, né? Aí, badega, sempre eu lembro desse caso aí. Aí, esse aí foi o caso de hoje. Vai nos comentários, comente aí. Se vocês já viram também algum caso parecido desse, de assombração. Escreva lá pra nós. Hoje, vamos continuar o vídeo. Ô, badega, já chegamos, almoçamos, estamos descansando um pouco, né? Já estamos aqui no Flor de Maria, descansando um pouquinho, pra começar a mexer ali no pergolado. Aí, esse aí foi o vídeo de hoje. No próximo vídeo aí, vocês vão acompanhar a gente mexendo no pergolado. Pose, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Deus com os anjos. E aí E aí Tchau, tchau. E aí Obrigado.